Música O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou o Rio de Janeiro na tarde desta quinta-feira e anunciou um robusto plano de investimentos para a cidade, totalizando 2,6 bilhões. O foco do pacote é ampliar e modernizar a mobilidade urbana da capital. A parceria estabelecida entre o governo federal e a prefeitura do Rio destinará 1,8 bilhões para a revitalização do BRT, com o restante de 820 bilhões, financiando a construção do anel viário em Campo Grande. O presidente Lula também anunciou a criação do Impatec e a assinatura de um acordo para a realocação dos voos. Com a nova medida, as rotas que partem do aeroporto Santos Dumont serão limitadas a destinos como São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Brasília. Os demais voos serão transferidos para o aeroporto Galeão, visando omitizar sua ocupação. Paralelamente, foi anunciada a expansão do projeto Porto Maravilha. Neste momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está discursando. O prefeito Eduardo Paes está presente, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos e vereadores. O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, não marcou presença neste evento que acontece no centro da cidade, aqui no Porto Maravilha. O governador só esteve presente durante a manhã, lá em Campo Grande. Tudo aqui morre de inveja de mim, todos. Todos eles. Olha a cara deles olhando com inveja para mim, ó. Então é o seguinte, mas agradecer muito ao ministro Márcio França, agradecer ao ministro Padilha, é o homem do rebolado, da articulação. Agradecer muito a esse baiano mais sério, mas que deu um show na Bahia como governador. Meu amigo ministro Rui Costa, muito obrigado pelo seu apoio para estar aqui agora. E eu quero dizer para vocês, eu estou aqui. Os que me acusaram, aonde estão? Aonde estão? E eu não estou aqui para governar com ressentimento, porque quem está na presidência não pode ter ressentimento. Eu quero governar conversando com o Congresso Nacional. Tem gente que acha que o Congresso é o Congresso, só tem gente que não presta. Não. O Congresso Nacional, ele é a cara da sociedade brasileira no dia da eleição. O povo votou nessa gente. E se o povo votou, eu tenho que lidar com eles, porque não dá para a gente conversar com suplente. A gente conversa com quem tem mandato. A gente conversa com o senador que foi eleito, com o deputado que foi eleito. E eu quero dizer aos deputados aqui, saibam que nós vamos conversar muito, porque quem precisa de vocês não sou eu. É o povo brasileiro que precisa de vocês para a gente fazer aquilo que a gente puder fazer de melhor. E diz que tem esse povo maravilhoso, alegre, votar no mentiroso, num cara que contava 11 mentiras por dia. Um cidadão que fazia fake news todo santo dia. Um cidadão que pregava o ódio, pregava o desaforo, que não educava e não incentivava ninguém a comprar um livro, era só comprar arma, comprar arma, comprar arma. E quem compra arma nesse país são vocês? Não. Quem compra arma é um narcotráfico que hoje está muito melhor armado do que a polícia de qualquer Estado brasileiro. E aí E aí E aí E aí